Inauguração do Centro Cultural de São Cipriano em Rezende. Esta é uma obra que nos deve orgulhar a todos. Turi Viajado. No novo auditório acabado de estrear, a população de São Cipriano no Conselho de Rezende aclamou de pé as duas bandas filarmónicas que há mais de um século marcam a identidade cultural da freguesia. O auditório do que falamos tem capacidade para 200 pessoas e uma das valências do Centro Cultural agora inaugurado. Juntam-se-lhe uma galeria de exposições, salas técnicas, salas administrativas e um anfiteatro para espetáculos ao ar livre. A cerimónia de inauguração foi carregada de simbolismo onde não fosse a freguesia de São Cipriano, uma terra de forte tradição cultural e artística que tem uma relação de cumplicidade com o escritor Eça de Queiroz. Não foi, pois, por acaso que a exposição de arte escolhida para a abertura do novo equipamento tenha sido uma obra que conta, em vários quadros, o crime do Padre Amaro. Também agarrei nesta obra porque ela está inserida em leiria. Os edifícios onde o Eça esteve são os mesmos que algumas das personagens também estão. Há uma mistura entre a história e o real. Um milhão de euros investidos numa infraestrutura que promete dinamizar ainda mais a música e o teatro em São Cipriano e nas freguesias vizinhas. Nós temos aqui este centro cultural ao lado do centro escolar que está em construção e naturalmente que estes dois equipamentos juntos servirão não só o São Cipriano, mas as freguesias limítrofes, naturalmente, que dará condições à juventude e dará melhores condições à educação e à instrução das pessoas desta região. Portanto, é um passo diferente para melhorar a qualidade da prestação cultural e naturalmente também a partir de São Cipriano criaremos motivos para que as pessoas percebam que afinal o Conselho de Resende é um todo e todos podemos estar neste processo de desenvolvimento. É verdade e eu acrescentaria brevemente, portanto vai funcionar, vai começar a funcionar uma escola de teatro aqui neste espaço cultural. Levar a cultura a todo o Conselho tem sido a preocupação do município de Resende.